Então, hoje foi o meu primeiro treino, eu senti um pouco de dificuldade para rodar, mas estou me sentindo mais rápida, estou me sentindo gostoso para correr, um pouco de velocidade, mas na parte de resistência eu senti muito hoje mesmo. Acho que eu preciso mais um pouco de dias para me aclamatizar aqui na cidade, para conseguir ganhar um pouco mais de resistência. Parece que você está com a água constante, né? Mas está bom, primeiro dia acho que foi bacana, acho que eu ia ficar mais preso, mais cansado, mas não foi isso que aconteceu, eu me senti bem, bem tranquilo. Então, para o primeiro dia está ótimo. Então, acho que no decorrer da semana vai ficar ainda melhor, vai ficar bacana, e acho que para chegar no 10 está bem próximo.